Olá a todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu decidi trazer outro vídeo relacionado com a série de aparelho ortodóntico, aparelho dos dentes, não é? Mas esta vez, sem aparelho. Pelo menos por cima, porque eu ainda tenho o aparelho de baixo. E pronto, basicamente, como vocês gostam muito de ver estes vídeos acerca do aparelho, eu decidi trazer, espero que gostem. Esta é a fase final do de cima e ainda estamos quase na final do de baixo. Portanto, vamos lá ao vídeo sem mais demoras. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu tenho aparelho de contenção colocado, por isso é que eu estou a falar talvez de uma forma um bocadinho estranha. E talvez um pouco mais devagar do que o normal, porque faz-me ainda uma certa confusão, ainda só o tenho há 3 dias, se não me engano, há 2 dias. Como ainda só tenho aparelho há 2 dias, ainda não estou assim 100% habituada a ele e ainda me faz uma certa confusão a falar por causa do céu da boca e dos dentes de trás. Então, existem dois tipos de aparelho de contenção, que é este, que é invisível e vocês conseguem andar com ele e ninguém nota. E também existe aquele que é um arame. No entanto, a minha dentista são estes aqui transparentes e pronto, é isso. Em relação a ter tirado o aparelho, tirar o aparelho dói absolutamente zero, não dói nada. Vocês só sentem tipo aquilo a fazer clac, 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 a tirar cada braquete, mas ele sai certinho, os vossos dentes já vão estar direitinhos. E eu que usei durante 4 anos, fez-me um bocado de confusão depois, não sentir nada nos meus dentes. Agora sinto, mas sinto mais aqui atrás do que propriamente aqui à frente, por causa da língua a bater no aparelho cá atrás nos últimos dentes. Então, não sei como é que funciona nos outros dentistas, vão-me basear na minha experiência. A minha dentista deu-me uma caixa para pôr o aparelho, porque como este aparelho é transparente, temos uma certa tendência, quando vamos tirar para comer, visto que temos que tirar para comer, a colocar de cima de um guardanapo e depois ir diretamente para o lixo, porque ele não se vê, ele é super leve, portanto, há muitos casos de pessoas que já o deitaram para o lixo. O que eu tenho dó a dinheiro, portanto, nunca na minha vida vou deitar o aparelho para o lixo. E ele então deu-me uma caixinha, a minha neste caso é cor-de-rosa. Como vocês sabem, para quem acompanha especialmente esta série de aparelho nos dentes, eu tenho as gengivas muito inchadas e depois de eu tirar o aparelho, as gengivas notou-se logo um desenchaço total e os meus dentes pareciam muito pequeninos e no entanto eles não são assim tão pequeninos quanto isso. Portanto, como eu aqui atrás, especialmente aqui nesta zona, dos dois lados, mas especialmente neste lado, as minhas gengivas são muito inchadas e os meus dentes tornam-se bastante pequeninos, de tão inchadas que são as gengivas. Eu primeiro lavo sempre os dentes, depois das refeições, até porque termos que colocá-lo para lhe seguir à refeição, que ao bem termos os dentes lavadinhos. Bochecho sempre com elixir, seja ele qual for, é sempre bom ter um elixir em todos os aspectos, não é? E depois também coloco, tento pôr três vezes ao dia, mas quanto mais vezes melhor, o Elogel, que é um gel que reduz o tamanho das gengivas, digamos, reduz o inchaço das gengivas. E o meu eu comprei-o na altura que fiz a cirurgia e tudo, portanto, eu ainda cá tenho e isto tem bastante validade, portanto, sem problema. Em relação ao aparelho de baixo, eu ainda o tenho por causa do tal dente da cirurgia. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia aqui num dente e eu expliquei isso no vlog da minha cirurgia. Eu não filmei cirurgia, como é óbvio, mas pronto, filmei o pós-operatório, digamos. Não foi uma cirurgia, não foi uma operação do outro mundo. Eu levei diversas anestesias, porque, para quem não sabe também, uma anestesia para mim não basta. Eu sinto tudo com uma anestesia, é como se não tivesse levado absolutamente nada. Nem dormeço e sinto, não sinto mesmo absolutamente nada. Sinto tudo o que não devia sentir. E pronto, então, eu só para arrancar um dente, precisei de levar 3 anestesias, portanto, para a cirurgia, levei cerca de 5 anestesias, se eu não me engano. Mas pronto, isso está tudo mais especificamente falado no vídeo do vlog que eu fiz da cirurgia. Em relação, então, ao aparelho de baixo, ainda não sei quando é que o vou tirar. Não é para o mês que vem, porque o dente ainda não nasceu e ainda não está o suficientemente direito em relação aos outros, ainda está muito baixo. No entanto, já tirei, então, o de cima, que era o que eu mais queria, porque foram 4 anos e um dos meus maiores medos quando fosse tirar o aparelho era, sem dúvida, como eu usei durante 4 anos, notarem-se as bolinhas dos braquetes em branco e os dentes assim com um tom mais amarelado, o que se torna extremamente normal porque foram 4 anos e é normal. No entanto, os meus dentes estão super branquinhos, não noto mínima diferença entre onde estava o braquet e onde não estava o braquet. Aqui nestes dentes da frente, eu tinha uma leve abertura, mas porque o meu dente é um pouco gasto na ponta, aqui logo mesmo à frente. Ou seja, eu ficava lá com uma aberturazinha, no entanto, pusemos resina e fechou. Portanto, está um sorriso maravilhoso. E eu ainda não meti nenhuma foto, ou pelo menos hoje, eu estou a gravar este vídeo dia 23 de outubro e eu ainda não pus nenhuma foto sem aparelho, sem ser nos stories, porque estou a deixar acabar as fotografias que tenho com o aparelho e depois passar para as fotografias com o aparelho. Vocês sabem que eu acumulo algumas fotografias para ir constituindo o meu feed, portanto, isso não é novidade para vocês. E eu agora então vou tirar o meu aparelho para vocês verem como é. Eu vou ter que usar durante 3 meses, durante o dia e durante a noite. No entanto, depois vou passar só a usá-lo durante a noite. No entanto, os meus dentes, como são muito fáceis de se mexer, de se abrirem e tudo, eu tenho que usar o aparelho de dia e de noite durante pelo menos 3 meses. Para tirar o aparelho, eu tiro cá atrás. Obviamente, ele vem sempre com saliva, porque é extremamente normal. Vocês salivam, a vossa boca saliva, com o aparelho de saliva mais. Portanto, ele vem sempre com saliva. O que eu faço é limpar com um paninho, com um papel, o que seja, e sempre que eu o tiro, eu escovo por dentro para não acumular nada. É uma questão de higiene. Eu vou tratar como se isto fosse, sei lá, uma placa, como se isto fosse uns dentes, o que seja, porque o que acumular nos dentes também pode acumular no aparelho, ou o que acumular no aparelho também pode acumular nos dentes. Isto, eu estou a referir a tártaros e coisas desse género, micróbios. E pronto, ele é muito simples de tirar. Eu pus-se de lado, por trás, e já está. E eu sinto logo uma sensibilidade quando tiro o aparelho. E eu então vou limpar aqui o aparelho e vou-vos mostrar. E pronto, o aparelho é assim, ele é transparente. Vocês não o veem. Para encaixar é exatamente da mesma forma como para desencaixar. E sim, a minha voz fica logo diferente. O meu falar fica logo diferente sem aparelho. Mas, por enquanto, vou ter que me manter com o aparelho, como é óbvio, porque eu não quero voltar a entortar os dentes. Pois eu empurro bem o cabelo, encaixar bem. E não vocês a falarem. O aparelho não vos vai sair da boca. E não vai contra ninguém que vocês estejam a falar. Nem algo desse género. O aparelho não vos vai sair da boca. Independentemente de vocês falarem, tossirem, espirrarem, ou o que seja. Vai-se manter lá. No entanto, outra coisa. Isto já é a minha opinião pessoal. Tira o aparelho durante a pandemia. Eu estou a odiar o facto de ter que usar máscara nos locais. E não podemos tirar os meus dentes e dentinhos. Porque eu agora estou mesmo entusiasmada. E normalmente as pessoas estranham quando tiram o aparelho. Eu não estranhei. Eu adorei tipo logo. Eu primeiro ainda fiquei a olhar para mim assim com um ar desconfiado. Mas eu adorei muito os meus dentes. Não estava à espera que ficassem assim. Estava à espera que a minha gengiva ficasse muito mais visível e tudo. E eu acho que ela ficava mais visível com o aparelho do que propriamente sem o aparelho. Portanto, eu adorei. E acho que estou mesmo com aquele sorriso que eu sempre quis. E que eu sempre desejei. E em breve eu poderei gravar um vídeo ainda também nesta série de aparelho. Sobre um pouco da minha história do início ao fim. Visto que já o tirei. Eu já gravei um vídeo sobre a minha história. Com o aparelho. Em relação ao aparelho. Que tudo começou por causa de uma certa coisa. Mas, epá, eu acho que já foi há tanto tempo que eu acho que poderia gravar uma coisa mais atualizada. E uma coisa agora sem aparelho. E a diferença que eu vejo do antes, do durante e do depois. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho de notificações. Para não perderem nenhum dos próximos vídeos. Dar um like no vídeo para eu saber que vocês gostam deste género de vídeos. E foi este o vídeo. Tchau!